Em um mundo onde a evolução é constante e novas tecnologias surgem a todo momento, os profissionais precisam de uma infraestrutura que acompanhe esses avanços, com recursos que atendam às suas necessidades, otimizem seu tempo e deem suporte às suas atividades. O MedPlex Eixo Norte é um empreendimento pensado e desenvolvido para profissionais da saúde e para facilitar a vida desses profissionais. Um complexo de atendimento moderno localizado em uma região que está em constante desenvolvimento, levando praticidade para quem deseja resolver tudo em um só lugar. Com um projeto inovador, inspirado nos melhores medical centers do mundo, segue padrões exigidos pela Anvisa, buscando o melhor para profissionais e pacientes. O MedPlex Eixo Norte é um patrimônio produtivo para quem investe e trabalha nele. Para os investidores, ele cria oportunidades, alocação tradicional ou o timesharing. Com o timesharing, o espaço pode ser utilizado por diferentes profissionais, alternando os horários e dias de uso do espaço conforme suas agendas. Por exemplo, o investidor adquire dois consultórios e coloca três posições de consulta no espaço. Considerando 11 turnos de trabalho na semana, o investidor terá 33 turnos locáveis por semana, prevendo uma ocupação de 70% com o valor mensal de locação de R$ 600,00 por turno, o investidor pode obter uma receita de R$ 13.860,00 ao mês. Nesse sistema, existe economia e otimização das despesas, pois os serviços são compartilhados por três profissionais. Se projetarmos a média da valorização imobiliária do último ano e adicionarmos ao retorno sobre o investimento do negócio, teremos taxas superiores à poupança e ao CDI. Já num cenário com 80% de ocupação, o retorno aumenta para 1,52% ao mês. Mas e se considerarmos que o investidor adquiriu uma clínica com capacidade para seis posições? Os números são ainda melhores. Com 70% de ocupação, obtemos uma receita de R$ 27.720,00 ao mês. Neste caso, as despesas seriam de R$ 9.432,00 ao mês. Esse investimento gera um retorno mensal de aproximadamente 1,74% ao mês. E se projetarmos uma ocupação de 80%, o retorno é ainda maior, sobe para 1,98% ao mês. Além disso, o Medplex Eixo Norte oferece o Smart Park, estacionamento com espaço otimizado por sistema rotativo, que gera retorno e renda para os condôminos. Um rendimento que, somado ao do timesharing, torna o retorno sobre o investimento ainda maior. São diversos fatores que tornam o Medplex um investimento rentável para investidores. Mas ele também foi desenvolvido para proporcionar uma rotina confortável e repleta de conveniências para os profissionais da saúde. Vantagens como a economia do tempo, proporcionada pelas conveniências do empreendimento e sua localização. Em uma região que reúne diversos serviços médicos e atendimento hospitalar, o fluxo de clientes é muito maior. Além de todas essas vantagens para investidores e profissionais, o Medplex Eixo Norte é um patrimônio produtivo com padrão internacional. E isso é garantia de retorno para todos. Oferece ainda infraestrutura e facilidades pensadas para garantir qualidade de vida e comodidade. Entre essas comodidades, estão os serviços oferecidos pelas empresas ProMedical e Auxiliadora Predial, Enquanto a ProMedical é especialista em gestão da saúde e soluções relacionadas à área técnica, a Auxiliadora Predial é responsável por oferecer diversos serviços pay-per-use. Tudo isso faz do Medplex Eixo Norte uma referência em inovação, rentabilidade e tecnologia. Um investimento seguro para os profissionais da saúde e para quem está procurando um excelente negócio. Legenda Adriana Zanotto